Música Na bateria, matou! Magda, pesando 180 quilos Ronaldo Eu sou grande Um prazer Nós somos inocentes 66 anos de informação Caralho Música 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 M.S.P. Jornal, rádio, a rebeldição Com os sistemas de comunicação Tem os balas, meu irmão Com todos que têm uma população M.S.P. 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 Todos os governos chamaram o exército Chamaram a polícia Viu lá Todos os armados, até os dedos Todos, todos, para atirar E vem M.S.P. 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 Todos os direitos de todos São piores que ninguém se acriam Mas o salão do meu segundo Porque eu venho da coletia M.S.P. 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 Vamos lá. Vamos lá.